Não sei como é que isto pode superar, não sei. Mas vou dar um 9,5. Eu acho que sim, tens de estar sempre uma margenzinha para melhorar. 9,5. Até porque senão depois paras. A ideia é não parar. Eu já estou contente, eu já podia ir embora para o fundão. Então olha, muito obrigado. Está bom. Não, mas deixa de estar. Porque as pessoas ainda não nem sequer te viram. Já te estão a ouvir. Nós estamos a ouvir uma música que tem tudo a ver com a nossa convidada. Eu pus Plant Background No Copyright Music. Portanto, é música de fundo de plantas. É música para plantar. Para plantar a semente. E a nossa, para plantar a semente. Está a gravar. Então, queres palminhas? Pode ser. Tanta palminha. Isto começou já assim. Música para plantar. A nossa convidada de hoje, que é a Sofia Manuel. Palmas para a Sofia Manuel. É alguém que gosta de plantar. A semente. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo. E eu escolhi aqui uma música que é Plant Background No Copyright Music. O mais importante é No Copyright. Para nós não pagarmos nada e não nos tirarem este vídeo. E então, começámos já com isto, não é? Isto é uma louca. Isto é música boa para plantar a semente. É ótima. Eu não conhecia. Mas já gostei. Quem é a nossa convidada de hoje, que é uma força da natureza, digo-vos já, é a Tripeirinha. Carago. 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 E tem uma paixão que ela partilha com todo o mundo, que são as plantas, o mundo das plantas em geral. Estou a ficar maluca com esta música. A sério? Mas já vais ouvir outra, porque a Maria Slave já põe outra música só para apresentar como deve ser. Por favor. Quem é a nossa convidada? Olá, Maria. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. A minha música também dá para plantar, mas é assim, outro ritmo. Ok. Não? Faz tudo. Ok. Então recebemos, como vocês já perceberam, a Sofia Manuel, uma apaixonada por plantinhas. Mas a Sofia é programadora de software e encontrou nas plantas aquele escape do ambiente pesado, que pode ser o dia-a-dia da sua profissão. O mais engraçado é que assim que mostrou ao mundo... E ao quarto dela, parece uma selva. Epá, é lindo. Já viste esta casa? Viste uma selva. Ela mora na selva. Bem, esta casa é linda. Para falar das plantinhas, não é? Mas já lá vamos. Então, a partir do momento em que mostrou ao mundo das redes sociais a sua pequena floresta, como nós estamos a ver, começou a receber imenso feedback. Pessoas com muitas dúvidas e perguntas. E acabou por sentir também o peso da responsabilidade, assim que o número de seguidores ia aumentando. Então aproveitou. O Floreo Plantão. É verdade. E então aproveitou para ajudar as pessoas nos seus dilemas plantais. E já sou fã. Eu também. Eu também. No Instagram, a Sofia é tripeirinha, porque é nascida e criada no Porto, não é? Mas vem do fundão. Com mais de 44 mil seguidores. E no YouTube conta com 11 mil seguidores. E seguidores de... Vai aumentar. Vai aumentar. De plantmanas, que é assim que ela gosta de... Plante quê? Plante manas. Ah, plantas. Olá, planta manas. E são as manas. Não é olá. É alô. Ok. Alô, planta manas. Exatamente. Pronto. Manas. Manas e manos que estão desse lado. E se tu realmente queres ter uma plantinha, ou não sabes cuidar de uma planta, ou estás sempre a matar as plantas como eu, hoje é o dia ideal então para perceberes como é que tu tens que dar a volta a esta questão. Por isso, já temos muitas perguntinhas aqui no patreon.com.br malucobeleza podcast. Portanto, vamos ter um consultório de plantas, acho que é o que vai acontecer, aqui com a Sofia Manuel, por isso tornem-se patronos e apoiantes do nosso canal, nossa plataforma. Aliás, há aqui um... Nossa planta forma. Nossa planta forma. Muito bom. Estamos em direto com a Sofia Manuel, mais conhecida como a tripeirinha malta. Venham ter connosco. Bora. Bora. Genérico. É isso. Que energia, pá. Que fixe. Que boa onda. Gostaste, Anas. Gostei. E aí? Estamos a meio, repara. Eu estou a gostar. Estamos a meio. Não estamos a meio ainda. Não, estamos a meio no sentido em que estamos no processo. Não estamos nem sequer no início. Estamos a meio. Já começámos. Ok. Já começámos. Agora, vamos acabar quando nós quisermos. Ai, por favor. All night long. Não, que às 11 eu tenho que estar em casa, por amor de Deus. Ah, desculpa. Olha, viste do fundão, diretamente para aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Confesso que não te conhecia. Quem sugeriu a tua presença aqui foi a Catarina Moreira. Está brilhada. Não sei como é que a Catarina te sabe. Eu não sei se a Catarina... A Catarina está aí. Não está? Ou está plantada? Ou está plantada? Ou está plantada? A Catarina acha que tem plantas? Está plantada. Eu não quero dar os meus sons. Eu queria pôr os meus sons. A Catarina está plantada em algum sítio? Está plantada ali atrás. Ah, ok. Mas ela falou-me de ti e eu... De quê? Falou-me de ti. Ai, eu disse em si. E, pá, e vi um vídeo... Ok, eu quero. Eu acho que sim. Acho que tem qualidades para estar aqui. corresponde ao perfil maluca beleza. Porque, de facto, para já és uma mulher bonita. Tu sabes disso. És uma beleza de mulher. Obrigada. Mas também tens uma pancada que é uma beleza. Há algo mais maravilhoso do que ter amor por ser vivos com umas plantas que são seres tão especiais e infelizmente tão maltratados e incompreendidos. Exatamente. É a caixa dos teus fotos. O que é que eu faço então? Não, não fazes nada. Ah, 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 ah. Perfeito. Ai, meu Deus. Já vejo como é que o toque no sítio certo. É um toque. É o toque. Eu faço maravilhas com este dedo. O dedo que é o segredo para ter plantas. Já disse aqui. Não é no sentido metafórico? Não, não. Não, não. O nosso dedo faz maravilhas às plantas. É o segredo para ter plantas. Porquê? Porquê? Quem é que me perguntou quando eu cheguei cá quando é que eu regava, quando é que regávamos esta plantinha aqui? Que é uma oferta tua, já não posso ouvir isto. Uma oferta, sim. Com o dedo, enfiamos na terra. Quando estiver seco, pode-se regar. Pronto. Agora sim, posso me ir embora. Não, agora vais contar a tua história. Viste de Moçambique e estiveste lá a trabalhar. Viste de Moçambique. Estive lá a trabalhar com uma engenheira civil. Sim. Voltei para cá, já tinha uma grande pancada por plantas dada pela minha avó, que a minha avó adorava plantas. Os meus pais não queriam saber. Não queriam. Eu costumo sempre dizer que saltou uma geração a pancada por plantas. Pronto. Toda a gente fala das avós que têm plantas em casa, certo? Certo. Pronto. Voltei e tive a minha própria casa. E senti-me completamente sozinha a precisar de um verdinho. Ainda por cima vim de Moçambique com aquela verdura toda, aquela umidade toda, faltava uma alguma coisa. E começou assim. Há quanto tempo? Desde 2016. Foi quando eu voltei. Já nesta casa? É isto? Não, nesta casa. Esta é outra. Entretanto, já... Pumba. Já estou naquela. Mas agora, tens alguma formação específica na área... Nada. É experiência só. Só. É paixão. Eu quando gosto de alguma coisa, eu vou... É possível. E começaste só com uma plantinha, logo com uma data delas... Comecei só com uma. Com aloe vera, que ainda é vivo, coitado. Não sei... O mesmo aloe vera? O mesmo aloe vera, que era assim. E agora está assim. É um dia destes, tenho que o pôr na rua, dar a alguém, porque ele, pronto, já está a ocupar muito espaço em casa. Não sei se tem alguma foto... Acho que tem para baixo, para baixo, para baixo uma fotozinha. Ok. Entretanto, tu foste acumulando experiência, acumulando conhecimento... Matei muita planta também. Acumulaste também muita planta morta. Muita assassina. Muita planta assassina. E, de repente, tu percebeste... Espera aí, eu tenho aqui um conhecimento e uma experiência que eu tenho de começar a partilhar com as outras pessoas. Exatamente. Aliás, tudo começou quando eu comecei. O ano passado, o meu avó faleceu. E então, eu não partilhava nada, não comunicava. E, de vez em quando, mostrava as minhas plantinhas. No Instagram, pronto. Divertia-me a fazer isso. O teu Instagram pessoal, a tua cena... Pessoal, exatamente. E, de vez em quando, o meu avó é ver, cá está caído. Mas agora já está muito maior. Muito maior mesmo. Pronto. E, então, sempre que eu publicava alguma coisa, eu tinha muitas perguntas. Como é que é possível? Como é que tu faz? Como é que tu faz? Não sei o que é. Mata as minhas plantas todas. Eu... Então, começava a responder sempre. E as conversas sempre para explicar tudo. Porque temos de ver a luz, a umidade, quando regar. E, para mim, começar com estes vídeos... Eu sempre adorei ensinar. O meu sonho era ser professora de análise matemática. Adoro. Fico maluca. Porque gostas de ensinar e gostas de matemática. E gosto. Adoro matemática. Adoro matemática. E adoro as plantinhas. E, então, este é um gosto que eu tenho. E passar a informação... E eu gosto de passar a informação assim. Eu gosto de tornar tudo fácil. Tanto fosse a matemática como, neste caso, as plantas. E, depois, ainda por cima, com uma energia extraordinária. Tu és uma mulher com muita energia, com muita graça, muita espontaneidade. És daquelas mulheres do Norte. Carago! Carago! Que, pronto, leva tudo à frente e tens muita graça. Olha, olha, olha para ela. Olha para ela, olha para ela, olha para ela. E a falar de uma coisa que é uma paixão. É uma paixão. E, então, isto torna tudo muito mais fácil. Tens já um número considerável de pessoas a seguirem-te. Podes não ter o canal de YouTube mais fantástico em termos de números. Tem que me dedicar mais. Mas, as pessoas que te acompanham são fervorosas, adeptas e apaixonadas também pela tua paixão, no fundo. Ok. Então, vamos às perguntas que temos no nosso Patreon. Há, deve-se, seguramente, mais perguntas durante a emissão de hoje, através também do YouTube, não é, Maria? É, senhora. Ai, meu Deus. Malta que queira participar para fazer um superchat. Pode, com certeza, um superchat. Mas, para já, começamos aqui com a Dona Badalhoca que faz logo três perguntas. Eu já a mando a Dona Badalhoca. Então, a primeira pergunta é, onde te sentiste mais inspirada e em comunhão com a natureza? Segunda pergunta, tens interesse pelo estudo de plantas medicinais? Boa. Terceira pergunta, amor carnal sabe-me melhor no meio das plantas? Isto é uma pergunta badalhoca. Começámos com este mudo também. Gostei. Gostei. Foi destemida. Plantar a cimento no meio das plantas? Foi muito destemida. Então, queres começar por onde? Ah, começámos pela primeira e acabámos com a melhor. Muito bem. Pronto. Guarda-os o melhor para o fim, portanto. Então, onde é que sentiste mais inspirada e em comunhão com a natureza? Em Moçambique. Foi aí que me deu o clique. A natureza com que tu leves por todos os lados. Há verde em todo o lado. Há plantas gigantes em todo o lado. E eles têm uma ligação à terra. Aquele povo respira a natureza. Sabes que eu trabalhei no meio do nada. A fazer xixi. Mesmo no meio do nada? No meio do nada. Xixi e não só, se calhar. Xixi e não só. E comia no chão, assim. E é a coisa mais pura, mais maravilhosa. Sabes aquelas árvores do Rei Leão, que tu vês no Rei Leão, no filme? Sim. Existem. Gigantes, frondosas, enormes. Estão os ibondeiros? Não. Eu não sei o nome. Há imensas. Diferentes tipos. E tens um jipe, ao lado é uma formiguinha. Percebes? E é a coisa mais maravilhosa. Então, eu lá... Por favor, por favor. Por favor. Sim, há dessas. Há muitas, muitas. Todas elas. Exatamente, há estas todas. E é a coisa mais bonita. Mas repara, uma coisa é árvores. Mas não só árvores. Tens a vegetação. Tens a vegetação. Mas tu, ok, o verde maravilhou-te e ficaste impressionada com isso. Sim. Pronto. Exatamente. E depois, quando voltei para cá, senti muita falta disso. Portanto, andas na rua, tens natureza por todo o lado. Não são jardins. É mesmo estrelícias, as amiculca, que é uma... Pronto. Agora não interessa dizer os nomes, não é? É que, portanto, lá está. Tu foste acumulando uma... Exato. Tu sabes os nomes científicos das plantas, não. Maioritariamente as plantas de interior. Sim. Da exterior, há uma panóplia gigante que me falta aprender muito. De interior, sim. Tu, digamos que és mais especialista, podemos dizer assim. Ou mais... Sim. Estás mais versada em plantas de interior. Sim. Certo. Eu não tenho exterior, não tenho parte exterior. Ok. Então, tu plantas que podem ser... Estas podem estar em casa. Em casa. Na varanda ou não? Depende da varanda. E depende da planta. Depende da planta. Exatamente. Depende da varanda e depende da planta. E tu, hoje, o que é que... Tu consegues explicar como é que tu organizas o teu conteúdo para o público? Sim. Maioritariamente pelas dúvidas. Agora fiz um vídeo para as plantas de interior no inverno. Percebues? Que é uma grande dúvida. Meu Deus, agora vem o inverno. Plantas tropicais. Não é? Não estão habituadas ao nosso clima. Mesmo no verão. Tens que... Então já agora explica. Como é que tu... E já vamos ao resto das perguntas. Não me esqueci. É todo mundo. Como é que tu o fazes? Se mudas o ambiente tropical em janeiro? Exatamente. Esse é o segredo. Mesmo no fundão, imagina. Que é frio. É o sítio menos tropical em Portugal. Eu digo assim, se eu consigo ter plantas, toda a gente consegue ter plantas. Toda a gente. Principalmente quem está aqui no sul. Com este clima ameno. Então, pô-las perto da janela. Muita luz. Muita luz natural. Não estamos a falar de sol direto. Estamos a falar de luz. Luz assim ameno. E a temperatura? Luz interior. Temperatura essencial também. Mas pões... Ouvi ali um aquecedor ou é que foi por sua mulher? Também é aquecedor. Porquê? Porque elas não toleram muito frio. Clima tropical. Então está sempre um aquecedorzinho para a plantinha. Está sempre um aquecedorzinho. Sim. É ridículo, não é? Mas pronto. E a humidade? Humidade. Temos humidificadores. Ah, então isto está sempre... Ah, humidificador com umidificador. Humidificador. Porque borrifar a planta no inverno, o que é que pode fazer? Cai a água em cima da folha. Fica ali a água acumulada. Não evapora. Está assim muito úmido. O tempo choveu, está úmido. O que é que vai acontecer? Vai formar um fungo. A planta vai falecer. Não tarda nada. Ok. E tu descobris... Nada de borrifar. Isso é daquelas coisas que foste descobrindo? Descobrindo, exatamente. E depois também tens muita informação. Tu vais à procura e tens muita informação. E vais testando. E vais descobrindo aquilo que realmente funciona. Ok. Tu já vais dar dicas muito importantes sobre plantas... Sim. Que tu recomendarias para iniciantes. Certo. Já lá vamos. Mas chegaram aquelas duas outras questões por responder. Vamos lá. Nomeadamente, se tens interesse pelo estudo das plantas medicinais. Nunca fui por aí. Porquê? Nunca fui. Porque acho que venho muito da ciência. Estás a ver daquele ramo da ciência. Então, a parte da medicina tradicional e das plantas na medicina, nunca explorei. Mas repara... Sinto falta. Queria. Repara. A relação que tens com as plantas é uma relação... Se quiseres, de energia, de visual, porque tu é estético. As plantas dão tão assim um ambiente... É Feng Shui ter as plantas. Mas as plantas também podem ter um outro propósito, que é medicinal. E adoro este mundo, mas nunca explorei o suficiente. O aloe vera é super medicinal. Ótimo. Aliás, o meu gato fez-me um favor muito grande, que foi partir duas folhas do aloe vera. Olha. E? Ah, papel. Logo. Chafurdaste-me diretamente. Pumba. Pegaste na... Pumba. Que descasquei. Descascaste. Chafurdaste-me. Pumba, chafurdei. É o suficiente. Suficiente. Já. Pumba. Já tinha o que falar. E, por exemplo, eu tenho... Olha, por acaso, agora uma pessoa vai falando... Estás a ver. Eu tenho uma alergia ao sol. Ficam umas bolhinhas. A aloe vera. Direto também. Pumba. O aloe vera é uma super... Inacreditável. Olha, e nem no cabelo. Mas não sei muito mais que isto. Máscaras no cabelo. Máscaras no cabelo. Há o abacate. O abacate. Não, mas o aloe vera. O aloe vera nunca experimentei. Nunca experimentei. Já ouvi dizer que... Você acha que é bom para tudo, sinceramente. Podes fazer batidos com aloe vera. Sim, sim. Já ouvi dizer que há pessoas que comem os batidos. Também. Exatamente. Comem. Também. Bebem. Esta parte da estética está muito conectada com as plantinhas também. Por falar em comer. A última pergunta. Sim. O amor carnal sabe melhor no meio das plantas? Tudo sabe melhor no meio de uma selva. Epé, eu queria pôr o som. Porquê que eu não tenho sons? Perdemos o timing. Outra vez, outra vez. O amor carnal sabe melhor no meio das plantas? Tudo sabe melhor no meio de uma selva. Caraca, essas mal time. Caraca. Olha, o amor carnal sabe melhor no meio das plantas? Tudo sabe melhor no meio de uma selva. Já dizia o Tarzan. Já dizia o Tarzan. Aliás, o Tarzan... Aliás, já fazia o Tarzan. E a Lagoa Azul? Quem se esquece da Lagoa Azul, por amor de Deus? Exatamente. Bem, vamos a mais perguntinhas. Esta é da Ana Magalhães. Olá, Sofia. Olá, equipa Maluco Beleza. Adoro a Sofia e adoro o Maluco Beleza. Olha que fixe. Ou seja, hoje estou duplamente feliz. Olha que fixe. Pergunta. Se pudesses ser só uma das duas, qual escolherias? Plant Mana ou Vegan? Porque tu és vegan também, não é? Que diabo! Então. Ana Magalhães, tu és um diabo! Então. Conhece a Ana Magalhães? Não. Ela podia já ser uma... Mas é muito difícil escolher. Define-me uma plant mana. Porque uma vegan... Plant mana... Exatamente. A pessoa vegan é... Alguém que não consome nada de origem animal. Quando eu criei este termo do plant mana, para já eu chamava mana a toda a gente. Pronto. Mesmo os manos? Tudo. Tudo é mana. Os manos são manos? Eu tenho muita gente que me diz assim, porquê que não dizes plant manos? Estão englobados. Pois. É tu. Não discrimina. Não sei. O termo não discrimina. Eu não sei se gostaria de ser chamado plant mana. Reparam. Eu dizer, alô plantmanas e plant manos, é muito chato. Alô plant manos, ficou. Sim, mas eu, enquanto possível plant mano, se for uma plant mana, porque plant manos engloba os e as... Mas vamos fazer assim. Eu inventei o termo. Portanto, eu dou a definição. Ok. Acabou. Ok. Mas tens noção que... Ganhei. Está no direito. Não, não. Quem é que decidiu? Ganhou. Alguém decidiu? Eu estou na casa de quem? Mas... Minha casa, as minhas regras. Então, estava... Plante manos. Eu não vou largar este osso. Plante manos. Ou este tronco. Não vou gastar... Então, o que se passa é o seguinte. Já é altamente sexista pensarmos que as plantas, o universo das plantas, é uma coisa muito feminina. Eu depreendo, que tu terás bem melhor noção do que eu, da quantidade desproporcional de homens e mulheres em relação aos homens que te acompanham e que fazem perguntas e tudo mais. Sem dúvida. Se alguém que quer iniciar-se através de ti, neste mundo, e ouve... Olá, planta de mana! Já estou a ficar nervosa. E eu estou lá no outro lado. Eu estou a ficar já peneirentada. Ela está a falar comigo, eu sou uma planta de mana. Pronto. Estou-me a fazer uma pergunta. Eu estou a ficar já nervosa. Entendes o que eu te estou a dizer? Entendo. Aliás, ontem eu fiz um live e houve um senhor que realmente disse isso. Estás a ver? Não te esqueças dos plantamanos. Eu englobo toda a gente. Não, tu tens que ter-te de fazer desculpa. É assim, a língua portuguesa é discriminatória. Tudo o que é plural, meninas e meninos, acaba em us. Eu vim aqui, tipo, marcar a diferença. Pumbá. Ganhei outra vez. Não sei se ganhei. Próxima pergunta. Qual é que era a pergunta mesmo? Não sei. Ah, planta de mana. O que é que é uma planta de mana? O que é que é uma planta de mana? Foi isso mesmo. Tudo começou com um grupo do WhatsApp dos meus colegas de trabalho. Colegas amigos. Também malucos por plantas. Pronto. E eu chamo toda a gente de mana. Rapaz, rapariga. Então decidi acrescentar o planta de mana, que é a nossa famíliazinha de planta malucos. O que é que usam? O apaixão pelas plantas? O apaixão pelas plantas. A necessidade do verde. O ir ao verde procurar paz. Pronto. E assim, ficou assim a famíliazinha. Então peguei nisso e comecei a trazer para o Instagram. Ok. Nem todos os vegans são plantamanos? Não. Ui. Claro que não. E nem todas as plantamanas são tudo. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra. O ideal era, digo eu, As duas coisas, na tua filosofia de vida... Sim. É assim, a parte que eu partilho do vegan é porque eu adoro comida. E partilhar comida. E então as pessoas já sabem, por isso é que sabem que eu sou vegan e não sei o que. Agora, não deixa de ser um bocadinho, eu diria até contraditório, ou paradoxal. Vamos lá falar sobre isso. Não, não, não. Eu já sei o que vem aí, eu já sei. Mas eu vou ganhar outra vez. Tu queres responder? Quero. Quê? Alguém gosta tanto das plantas que as come? Os animais comem muito mais plantas que nós. Próxima pergunta. Vamos ao... É claro que essa é a resposta, mas há essa provocaçãozinha, não é? Sim, agora... Tu gostas tanto das plantas que as não tem plantas, mas tu só comes plantas. Não, aliás, eu é que digo isso sempre. Eu gosto tanto de plantas que só as como. Ou quantas vezes... Sei lá, estou com os meus colegas, oh meu Deus, vocês ainda estão à espera da comida, podia já manjar este aloe vera. Toma-lá pesquinha, assim grelhadinho. Exato. Mas eu gosto muito comigo própria, é muito bom. Mas a Sofia chegou aqui a responder à Ana. Ai meu Deus! É muito complicado. Não é nada comigo, eu não estou a gostar da pergunta. Sei lá, sei lá. Então vá. Perdoem-me. Vamos passar à frente, é isso? Passamos à frente. Já agora, Mariana. Não, não, pera aí. É antes do João Ribar. Oh Maria, fala-me da procedência enquanto planta de mana. Pronto. Também já é de uma planta de mana. Eu não sou bem uma planta de mana. Eu tento ser mais ou menos planta de mana. Eu tento sempre introduzir uma plantinha lá em casa. Primeiro, tenho um aloe vera, que já o matei várias vezes. Mas é engraçado. Como é que se mata um aloe vera? Deixas-te de dar comidinha. Pronto. Como é que matas um aloe vera? É verdade. Eu matei várias vezes. Matei várias vezes. E o mais engraçado, deixei de dar a aguinha. Ah, ok. E então começou a me irrar. Ah, é três dessas? Não, não, pior. É que depois fiquei ao contrário. Então, eu matei o meu aloe vera. Depois fiquei traumatizada. E comecei a alimentar demais as minhas plantas. Então ficavam demasiado com água, não é? Então matavas por... Por excesso. Por excesso. É a razão número um. Pronto. É o excesso de água. Truco o dedo. Pois, mas eu... O dedo é a cena. Vai lá com o dedo, com o dedo, com o dedo, vai lá. Pois é. Porque nós... Lá está... É o que você está aqui a dizer e toda a gente me diz. Não, eu quero dar amor às plantas. E como é que eu dou amor às plantas? Excesso de água. Pronto. Pois é, eu dei demasiado amor. Exatamente. É porque eu achava que ela estava com fome. Mas plantas diferentes... Há plantas diferentes. Há plantas que têm necessidades diferentes. Exatamente. Claro. E eu tenho aqui a minha planta. Então? Não, tenho aqui numa fotografia. Ah, mostra. Ah, mostra, mostra. E então, quero que me digas... Viva o morro. Vamos ao consultório. Então vamos ao momento consultório. Eu tenho... Eu comprei esta planta e eu quero... Primeiro eu não sei o nome dela. É uma areca. Areca. É uma areca. Qual? Qual? É esta aqui grande. A do meio areca. É esta. E a outra é o quê? Estrelícia. E esta? Quantas plantas estão aqui? Essa por acaso não me lembro do nome. Então, pronto. Não interessa, eu tenho esta. Tem uma espada de São Jorge atrás, olha lá. Não interessa, eu tenho esta. Ok. Às vezes também me fogem os nomes. É uma planta... Uma pessoa não tem sempre os nomes. Então o que é que se passa? Sim, então... Pronto. Eu já a comprei assim, atenção. Esta é a tua? Esta é a minha mesmo. Pronto. É a mesma minha. Tu achas que... Porque eu perguntei isso à senhora. Olha, a minha senhora. Já não está super. Ai, não está a usar. Ela não está super. Mas é muito comum as arecas terem este amarelado assim e ficar com este amarelado. Mas ela devia estar verdoca. Sim, muita verdoca. O que é que lhe falta? Até porque eu estou... Aliás, eu não estou a olhar para o caulo. Eu estou a olhar para a folha. Está assim um bocado reflexo. Estou a olhar para a folha e a folha já está amarelada. Estás a ver? Ai, estou a ver. É normal. As plantas assim, de vez em quando, cansei deste braço. Elas têm personalidade? Exatamente. E matei o braço. Porque é mesmo assim o ciclo normal delas. E por exemplo, é muito comum quando se vê assim uma plantinha, cortar, porque não está bonito, não é? Ah, ok. Cortei. Péssimo. Errado. Neste momento, a planta está a passar nutrientes daquela folha para o resto. Ela própria está a compensar. Exatamente. Ok. E diz-me uma coisa. Isto é uma planta que precisa de muita ou pouca água? De muita... Ah, eu já ia falar da luz. Que esta é muito essencial. Muita luz, perto de uma janela, não queremos sol direto. Se for aquele sol matinal, assim, uma horinha, é bom. Elas gostam. Este sol de inverno, elas gostam muito. Água, nem quer muita... Tudo depende. Eu estou no fundão. Mas tipo o quê? É completamente diferente. Quantas vezes por semana? Não existe isso. Eu fico já nervosa. Vai lá com o dedo. Eu fico já nervosa. Vai lá com o dedo. Eu fico já nervosa. Por isso é que eu vou sempre me ensinar a nervosa. Vem calma-se, filha. Pronto. O que é que vais fazer? Vais pegar uma colher de pau. Sim. Com um gandã, cabo, grande abraço, espetas na planta, com o truco do bolo, de pôr o palito no bolo, se tiver umidita. Porque muitas vezes aquela parte de cima já está seca, mas a de baixo ainda está molhada. E esta aqui gosta de substrato todo seco, vamos dizer da terra, da terra toda seca, antes de ser regada outra vez. Ah, segunda pergunta. Lembrei-me agora. Sim, senhor. Boa, Marita. Tu pões a água diretamente na terra ou no pratinho? É sim. E eu, depende da planta. Se for uma suculenta, para esta, para esta, para esta, esta aqui. Pode ser por cima. Não há problema. Mas lá está. Tenta não molhar muito o troncozinho dela. O calozinho. Sim, não vamos molhar o calozinho. Eu vou aproveitar isto. A questão é essa também. Ainda bem que também, isto é uma questão... É importante. Não, não, ainda bem que temos uma pessoa certa para falar sobre estas coisas. Sim, senhor. Esse tipo de aconselhamento é que devia, quando a Maria comprou a planta... Normalmente, mas nós temos que pensar que muitas vezes... Sim, sim, sim. Eu perguntei. Mas muitas vezes quem está a vender as plantas não tem a obrigação de saber. Não sei se tem. Eu tenho que ver a senhora das plantas. Porque eu fico muito irritada quando, ou por exemplo, estou num horto, não é? Ou num viveiro. Estou lá a escolher e a panicar e a ficar toda maluca e ouço assim, começo a ouvir as conversas das pessoas. E ouço assim, ah, esta aqui tem que regar duas vezes por semana. Eu fico... E aqui está errado. Apetece-me logo pegar nos vasos todos e atirar ao ar. E partir tudo. Partir a banca, partir os vasos, arrancar tudo. Mas porquê é errado? Pois. Todas as casas são diferentes. Todas as casas têm temperaturas diferentes. Exatamente. Todas as casas têm exposição solar diferente. Todas as terras secam a diferentes bolsidades. Portanto, não pode ser um procedimento igual. Porque cada planta reage de maneira diferente a casas diferentes. Exatamente. Aliás, mesmo na própria localização... Tal como nós. Nós não reagimos diferentes a situações diferentes. Sim, sim. Até, repara, no fundão também há vários tipos de casas. Exatamente. A casa do vizinho de baixo tem uma exposição solar completamente diferente da minha porque tem o prédio à frente de uma das janelas. É verdade. Exatamente. Ok. Ai, gostei. Já estou contente. Já estou contente. Já estou contente. Então é assim. A minha casa é um bocadinho fria. Fria? Agora, eu não sei se tem umidade. Às vezes cheiram um bocadinho a umidade. O que é que é frio para o pessoal de Lisboa? Digam-me lá. Então, isto hoje não é frio, hã? Hoje 20 graus. Isto hoje está uma noite tropical. Hoje está tropical. Lá as pessoas da meteorologia perderam a cabeça. Não, é frio, sei lá. Se começar a baixar dos 16 graus, elas já começam a ficar, assim, chateadinhas. Não gosto. É que já percebemos que ter uma planta em casa, mesmo de baixa manutenção, requer... Depende das plantas também. Mas, na generalidade, as plantas tropicais, 16 graus está ali. Ok. Sim. Então, eu não sei como é que está a 16 graus. Eu vou até aprecer um... Há uma coisa que se chama termómetro. Inventaram há poucos dias. Não há o dedo. É termómetro. E uma... Faz assim. Exatamente. E uma didora. Eu tenho um medidor de umidade, que é uma coisa muito baratinha. Pois claro, tu tens um... Mas é uma coisa... E até ótimo para nós sabermos a comida a sua na nossa casa. É verdade. Por nossa causa. Uma umidade boa para as plantas. Também é boa para nós. E estamos a falar de quê? A 80%? Não, 80% já é muito porque a selva amazónica está a 80% a 90%. Estamos no exterior. Há arejamento. Nas nossas casas não existe isso. Principalmente agora no inverno, que andamos todos a fechar as copas, não é? Na minha há porque tem janelas antigas e tem que... Exatamente. Na minha também. Na minha também. Mas é essencial, tu, se tiveres plantas, arejares a casa, porque senão vais ter bolor na terrinha, por cima. Sempre para aprender. Olha, antes... Já fechá... Bombas. Mas é bom para elas e é bom para nós. Claro. Uma casa a 80% pode gerar bolor nas paredes e assim. Até é péssimo para a propagação, inclusive, de bactérias e ríos e não sei o quê. Exatamente. Por acaso, eu tenho um bocadinho de pieira, se calhar é por causa da umidade. Eu aconselho mesmo... Eu também só tive um medidor de umidade do ar quando tive plantas, mas eu aconselho toda a gente, mesmo quem não gosta de plantas. Mas tem um laparadinho assim que diz a temperatura. Às vezes tem no Lidl. Estás a ver no Lidl? Vou ao Lidl. Vou ao Lidl. Qual é o ideal? Qual é que será o ideal? O ideal o quê? 70%? Não, não. 50% ou 60%. Ah, eu acho que tenho 70% ou 80% em casa. Imagina, no verão, no fundão, eu já cheguei a apanhar a minha casa a 15%. Não! Isso é terrível! Isso é certo! É terrível! Estás no certo! É terrível! Não! Ai, parece um coador a minha casa. É horrível. Horrível, horrível, horrível. Eu não sei o que é que isto parece, a planta que tu nos ofereceste, mas depois me dizes o nome, que era a espada... De Santa Bárbara. De Santa Bárbara. Que é um nome comum. Que é a minha santa favorita. Sim. Eu sabia. Não. Mas é uma ganda santa. E diz-me, porquê que escolheste esta... Esta planta, porque cada planta tem um significado, não é? Sim, exatamente. Aliás, esta planta estava no meu quarto. Coitada. O que ela já viu? O que ela já presenciou? O que ela já presenciou? Dizem que traz boas energias. O que? A planta em particular? A plantinha. Eu tenho quatro no quarto. Pronto. Já por causa disso. Dizem que se deve pôr do lado esquerdo da porta. Isso é saudável. Não dizem que não se deve pôr. Ai, meu Deus, lá vamos começar. Já vou ficar na bolsa outra vez. Calma, calma. Já vou ficar na bolsa outra vez. Estes assuntos têm que ser tratados com muita delicadeza. Já lá vamos. Sim. Tem plantas no quarto, oxigênio, não sei o quê. Sim, sim, sim. Já lá vamos. Estavas a falar das quatro plantas que tens no quarto. Uma delas era esta. Não, não. Não. Quatro destas. Quatro destas? Eu tenho muitas plantas no quarto. Tenho toda uma selva amazónica. Tu viste ali? Sim. 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 Tenho quatro destas. Agora tenho três. Pronto. Certo. Então, dizem que esta planta traz boas energias. Isso é verdade ou não? Não sei. Que se deve ter do lado esquerdo da porta. Por exemplo, na porta da entrada. Gente. Mas aí eu digo uma coisa. Só se houver ali uma janela no corredor. Porque senão... Tem que ver isso. Exatamente. Para quem entra ou para quem sai? Boa. Boa. Boa, Marco. Há muito mal que depois não vai saber. Depende. De quando entradas... Eu tenho o lado esquerdo para quem sai. A tua esquerda é sempre a direita de alguém. É dentro de casa porque eu não ia pôr a minha... Não, não. Minha plantinha lá fora. Não, não. Exato. Eu não ia pôr a minha plantinha lá de fora. E é a espada de Santa Bárbara porque parece... O que é que eu disse? Espanta. É a espada de Santa Bárbara porque parece uma espada. Sim. De Santa Bárbara. Há quem se chama Lança de Santa Bárbara. Também. A Lança. Muito bem. E então decidiste ofertar-nos... Sim. Porque também dizem que se deve ter num sítio de negócio. E eu quero que vocês tenham muito sucesso. Isto agora é que vai ser. É o patrocínio. É o patrocínio. É isto que nos falta. Será que chegam mais patronos? Não chegou nenhum patrono. Se não chegar nenhum patrono é porque não funcionou. E já agora dizer às pessoas que nos estão a ver não se esqueçam desse like no nosso live. Exatamente. Como é que isso está no YouTube? Não custa nada, não é? Olá pessoas. Olá pessoas do YouTube. Então, temos 673 pessoas a ver e 163 likes. Não pode ser. Não pode ser. Está tudo errado. Tudo errado. Estamos aqui a dar dicas tão importantes. Exatamente. Para tornarem o vosso ambiente de casa mais verde. Olha, eu vou confessar. Confessar. Não é uma confissão. Antes de ter animais de estimação e antes de termos filhos, eu e a minha mulher, nós tivemos uma planta. Acho que é uma boa. Tivemos no passado. Mas é verdade. Não é brincadeira. É uma responsabilidade. Era a Flora, chamada Flora, que infelizmente não durou muito. Os filhos, graças a Deus, duraram. De qualquer maneira, sobreviveram a duas casas, a mudança de duas casas. Mas é algo que pode também unir um casal, não é? Um casal, sem dúvida. Porque é uma responsabilidade que deve ser partilhada. Sim. E tal como depois um animal de estimação e já agora os filhos. Que é uma coisa que se quer convém os dois tomarem conta. Mas pode ser um bom princípio também de... E quais é que eram as tuas responsabilidades com a planta? É pá, ali é que está, nós éramos pouco... nós percebemos que não estávamos preparados para ter filhos. Porque esquecíamos de regar, esquecíamos de... E então, lá está, não nos informámos como deve ser. Faltá-nos uma Sofia Manuel na nossa vida para nos esclarecer. Em relação a essa cena de regar, é possível ter tipo um conta-gotas lá? É. Imagina-se. Há muita gente que rega... Automático. Sim, que põe... Nem precisa ser automático. Há umas coisinhas que se vende, que são assim uns funis, que põe uma garrafa de água e ele está a deitar a gotinha à gotinha. E assim mantém a plantinha úmida, não encharcada. Porque o problema é o encharcamento, ok? Se estiver úmida, está tudo bem. E então, sim, há muita gente que faz assim. Mas às vezes é assim, ter lá uma garrafa virada ao contrário, não é a coisa mais bonita de sempre, não é? Sim, sim. Olha, bonito, bonito, é o que está aqui a acontecer na nossa mesa, que tem a espada de Santa Bárbara e está ladeada por duas garrafas licor 35. Licor 35 voltou ao maluco de mesa! Licor 35! Agora, infelizmente, para a nossa convidada, ela, como é vegan, não pode provar o licor 35, porque o licor 35 é licor de pastel de nata e o pastel de nata tem leitinho e ovos e coisas animais. Portanto, infelizmente, não vais poder provar, mas o licor 35 está aí mais forte do que nunca. Porquê, Maria? Consegues dizer porquê? Porque, primeiro, tem uma imagem brutal. Nós estamos a perceber. Então. É isso, Matheus? Ah, desculpa. O Marcos estava só a dar aqui o bec. Estava no bec. Ah, já, diz aí, Maria. Diz aí as cheiras todas. Não, pá, a cena é com o licor 35. Bem, tem aqui, primeiro, uma imagem renovada. É verdade. E tem vários produtos, ou vários pecs, que podem comprar e oferecer principalmente no Natal. Tenho aqui já este pec. Mostra, mostra, mostra. E depois tem estas garrafinhas pequeninas, que é ótimo também, que é de licor 35. Para trazer no carro, de vez em quando. Claro que sim. Fica com frio, mas... Quando eu morava na Margem Sul e tinha assim duas horas de trânsito, isto é para esquecer. Exato. Bom, mas... E aí esse pastelinho de Natal? E então, e então, repara, eu tenho muita pena. Ah, agora já percebi. Espera, isto é parte... É parte, mas tu não podes. E eu vou provar hoje, pela primeira vez. Mas eu nem tinha reparado que isto era um pastel de nata, por favor. Isto é faiança. Percebes? E eu estou a dizer isso como se soubesse muito bem o que é que é dizer faiança. É um tipo de cerâmica, não é? Também aprendi hoje. É faiança, percebes? Aqui é faiança. Olhem só, esta beleza. É muita lembrança. Este pec, lindo. Isto aqui tem a garrafa, não é? Aqui deste lado, desculpem. Ah, isto já está aberto. Quem é que já provou isto? Hã? Oi? Quem é que já provou isto? Oi? Hã? Hã? Como? Alguém já abriu isto? Não estou a ouvir bem. Temos aqui problemas de interferência. Já provaste? Eu ainda não provei. Há um produto novo da Liquor 35, que é o Choco 35, que é chocolate e... E avelã, não é? Sabor a avelã. Exatamente. Chocolate e avelã. E o violência. É pá, fogo, a sério. Por amor de Deus. Para já é mais escuro, não é? Tu não podes provar, Manela. Oh, Manela. Pois, mas era isso hoje. Não se faz, não se faz. Malta dos licores, porque é uma parte dos licores, bom. Podes ver, mas não podes olhar. Não posso provar. Eu vou provar isto pela primeira vez. Isto é rigorosamente verdadeiro. Para tudo. Para. Bom, cheira a chocolate e cheira a avelã. Agora era preciso a música da planta copy and write-free. Não, a outra música. Aquela, essa. Ok, também serve. Ok. Chegou o momento de provar Choco 35. Sabor de chocolate. E avelã. Oh, meu Deus, eu quero deixar de ser vegan já. Oh, meu Deus. Não é espesso? Parece bom. Ai, meu Deus. Compro. Conta tudo. Epá. Conta-nos tudo. Conta-nos tudo. Altamente vencedor. Ele surveu. Eu servi, mas não fui o suficiente. Tão bom. Claro, já não estão a ver, mas eu estou a rechevar com a língua. O fundo do copo. E a textura, qual é? É ótimo. Isto é muito estranho. Bom, isto é muito bom. É estranho. Porque é chocolate. Tinha uma noite bem passada. É chocolate, avelã e é pastelado ao mesmo tempo. É ótimo. Portanto, tem aquela textura licorada, não é? Muito bom. E com o sabor a chocolate e avelã. Muito bom. Mas, podem vir aqui então a licor35.pt. Têm a loja online, mas também têm os vários pontos de venda. E podem aproveitar esta altura natalícia. Sim, senhor. E mandar online para não irem ter a lado nenhum e darem um bom presente. Portos são grátis. Os portos são grátis. A partir de 10 unidades. Não, é grátis. É sempre grátis. Eu fico muito feliz por... Agora é sempre grátis. É sempre grátis. Agora sim. Eu fiquei muito feliz por o Enquanto 35 voltar. Até porque muita gente tomou conhecimento da licor pela primeira vez com o Maluco Peleza e volta e meia enviavam-me fotografias. Olha, descobri o Enquanto 35. E quem prova, de facto, adora. Porque sabe mesmo. Eles estão aqui com as novidades. Já viram? É que são menos gírias. Por que é que não voltaram mais cedo o Enquanto 35? Arrolha, E, S, E, F. Disseste arrolha? Arrolha. 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 Muito obrigado, Ligoutro 35. Palmas para eles. Bem-vindos de volta ao Maluco Peleza. E tenho muita pena que o nosso convidado não tenha provado. Não faz mal. Há quanto tempo é que tomaste de Véga? Desde 2015. Por alguma razão? Por razões éticas? Não. Foi por causa de ginásio. Aquela panca do ginásio. Era uma coisa assim, um abdominal que partiu ao dedo. Certo. E decidi começar a explorar. Eu, mais um pessoal do ginásio, comecei a explorar essa situação. Depois, entras quase na Deep Web. Ok. Quando começas a procurar por coisas vegan e pronto. Nunca mais lá saíste. Eu passei de um dia para o outro. Nunca mais lá saíste. Nunca mais lá saí da Deep Web. Continuo lá. Uau. Ok. O que é que estamos aqui? Ai, meu Deus. Podemos ir ao consultório número 2. Macalateia cetosa. Macalateia cetosa? Macalateia cetosa. É cetosa. É cetosa. Sabe o que é que se passa? Eu tenho uma grande amiga minha. Que está cheia de cedo. Que chama... Não, ela chama... Espera, a minha amiga é a Andresa. E ela mandou-me esta planta... Ela é de tua fã. E disse-me assim... Maria, por amor de Deus, tu leva a minha plantinha, à Sofia, e diz-lhe que ela está cheia de plantas amarelas e eu não sei o que é que é de fazer. E ela é muito cuidadosa. Sim, senhora. Sofia, explica. É assim, ainda não vou falar por causa das folhas, mas já estou a ficar aqui nervosa porque ela está atrás de um móvel. Portanto, se a janela estiver para ali... Bom, se a janela estiver para ali... Errado. É cortar-lhe a cabeça. Ou! Já, já. Acabou, acabou, acabou. É que violência. Depois, esta calateia é muito boa para nós apercebermos se as outras, se tivermos mais deste género, se estão bem. Porquê? Porque ela responde... É sensível. É, ela responde ao estímulo. Então, estás a ver... Espera. Mas ela tem que ter amigos. Amigos à volta. Tem. Para já elas odeiam todas as plantas do género calateia. Detestam estar sozinhas. Detestam. Detestam. E são todas diferentes. É lindo e maravilhoso. É sério? Depois, vamos olhar ali para as folhas. Muito bem. Uma planta destas... Faz zoom. Faz, faz, faz. Espera, espera. Estão assim enroladinhas, não é? Estão aqui este canudinho. Ah, aqui não é? Muito mau aspecto. Muito mau aspecto. Uma das causas pode ser falta de água. Está muito sequiosa. Pois olha, vê-se. Mas isso até... Aliás, eu estou a ver essa terra mesmo, mesmo seca. Pronto. Uma. Depois, pode ser por falta de umidade no ar. Portanto, uma casa extremamente seca. Elas o que é que fazem? Enrolam-se assim que é para preservar a umidade. Elas são finas. As plantas são super... É uma reação como nós esperíamos. Exatamente. Portanto, falta de água. Falta de umidade. E outra coisa. Se tiver a levar com sol na boca, também vai arrolar para se proteger. Qual é que é a planta que corte sol na boca? Estrelícia. É só a única? Não. Há mais a iuca também. Todas da exterior. Há muita gente que traz plantas da exterior que são... Pronto. Estas são classificadas de interior. Por quê? Porque normalmente elas são celbáticas e estão por baixo da copa das árvores. Ou seja, as árvores mais altas protegem-nas da luz direta. Ok. As plantas são de exterior, não elas vêm do exterior. Só que há umas que são de exterior, mas abrigadas. Exatamente. Portanto, as de interior, as que nós classificamos de interior, é porque não gostam de sol na boca. Direto. Sofia, acabei de saber que esta plantinha está à frente da janela. Boa. Só que pronto, está assim, coitadinha. Falta de água. E borrifar as plantinhas? Não, não, não. Foi aquilo que nós falamos ao bocado. Podemos borrifar no verão assim para o ar. Ok? Para aumentar a umidade, porque elas precisam é de umidade do ar. Não precisam de umidade na folha, lá em cima. Ok. Pronto. Não precisam disso. Precisam do ar. Por isso é que eu recomendo sempre um umidificador. Ou às vezes, com menos eficácia, espalhar umas tassinhas assim, da água, pela casa. Ah, só para ir evaporando. Sim, uma pessoa que tem uma casa seca e quente, vai evaporando. Pronto. E umidifica. Exatamente. Olha, tu utilizas apenas e só o sol e a água ou recorres às vezes a outros instrumentos, nomeadamente lâmpadas e cenas artificiais? Não, não tenho nenhuma lâmpada. Não tenho nenhuma lâmpada. Uma questão de princípio. Mas, por exemplo, quem mora numa cave, ou vocês aqui no estúdio, não havia outra maneira de terem plantas, tinham que ter uma lâmpada aí em cima. Esta espada não pode estar aqui. Não pode estar aqui. Ela não vai viver, ela vai sobreviver. Não queremos isso. A planta é que falece. Pois, pois é. Qual é a tua planta favorita? Essa é aquela pergunta. Eu gosto muito da Zizi. Ou tens fases. Tenho fases. Tenho fases, mas gosto muito da Zizi. Zizi? Zizi Plant, que é Zamiculca zamifolia. Vamos demonstrar isto agora. Por favor. Dá-me só 5 segundos, que é o tempo da Maria, e procurar Zizi Plant. Olha, lá está, pronto. Zizi Plant? Sim. Porquê é que esta planta tem especial? Então, ela aguenta com tudo. Esta é a planta que tu te podes esquecer dela num canto, pronto. Ela gosta de... Tipo cato? Tipo cato. Tipo cato, porque as raízes dela são bolbosas. Ela tem assim uma raizona, assim mesmo grossa, uma bola. Ou seja, está cheia de água. Só matas esta planta se tiver água a mais. É o camelo das plantas? É o camelo das plantas. O que é que eu recomendo nesta planta? Se mudarem de vaso, mudar para um vaso de barro. Porque o barro é extremamente poroso e ajuda... Aquelas pessoas que dão muita água às plantas, ajuda a evaporar a água mais facilmente, porque é muito poroso. Pronto. Depois, regala-se só quando o substrato está completamente seco, que é ótimo, porque nós podemos esquecer dela. Oh, esqueci-me durante 3 meses. Ela gosta de bastante luz, vai sobreviver, te garanto. Então, no inverno, te garanto. Motherfucker. Exatamente. É mesmo badass. Pronto. Depois, o que é que eu ia mais dizer? Ah, a luz. A luz, ela gosta de bastante luz, mas sobrevive... 100, mesmo assim no sombrio. Ui, meses, assim aqui no sombrio. Não dá flor. Pode dar flor, sim. E é muito comum estas plantas darem flor. É muito raro. Mas a flor é assim uma branquinha, assim bonitona. É muito raro. E elas dão flor em duas situações. Ou estão muito contentes, o que é muito difícil dentro das nossas casas, porque não é o ambiente delas. As flores também têm emoções? Sim, ou é porque está a falecer e quer... Ah, olha, vou-me embora, mas largar... Exatamente, largar a descendência. Exatamente, descendência. Vou, mas olha... Quer-se... Vou, mas multiplico-me. Multiplico. Exatamente. Que engraçado. Olha que giro, são tão... Muito fora. São lindas, lindas, lindas. Mas é uma planta fácil de encontrar? Super fácil. Super fácil. Ok, não é assim uma coisa muito... Não, não era e agora é super, super fácil. Qual é a planta mais mariquinhas e mais não-me-toques e mais difícil de... Por exemplo, aquela que vimos ao bocado. O género calateia, sim. O género... Põe-lá. Calateia? C-A-L-E-T-H-A-T-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A-L-E-C-A. Todas estas são as maiores bruxas. Esta é a pior de todas. Qual? A ornata. A ornata? É... É muito sens impacted. Humidade... Só podes regar estas... Ah! Esqueci-me de dizer uma à tua amiga. Isto só pode ser regado com água destilada Ou água da chuva Ou água da chuva Ou água do desumidificador Esta planta não devia estar viva sequer Já devia estar frinta Mas pode ser água da chuva também A água da chuva é a água mais pura Sim, porque é pura Mas agora vou ter que guardar a aguinha da chuva Para a menina ver a aguinha da chuva Pelo ambiente, não estamos a gastar água Sim, mas imagina que São muito Nariz empinado, eu tenho um vídeo só sobre elas Dediquei um vídeo sobre elas E senti-me muito nervosa ao longo do vídeo todo É compreensível Revoltada Tenho aqui mais um consultório Então Esta é da exterior Tira o teu ecrã Tira o que tens aí no teu ecrã Então Esta a minha sogra já me vai matar Porque ela deu-me uma E eu não me lembro do nome Mas esta só vive Olha aquela terra Preta, preta, preta Está muito molhada Muito molhada Aquilo que as negras são plantas Não, é apodrecido Apodreceu 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 Sim, apodreceu Tem algumas folhinhas que apodreceram Esta é igualzinha a azizi Isto é uma suculenta Igualzinha a azizi Só vamos regar quando a terra estiver completamente seca E precisa de sol Esta precisa de sol Ok E é melhor para um vaso de barro também? Também Recomendo Se a pessoa tem muita tendência a regar Pode pôr vaso de barro Ok Queres ver esta também, Marco? Esta é a vossa Esta foi a que eu trouxe Esta foi a que eu trouxe Esta foi a que eu trouxe Esta é a espada Esta, espera aí Faz zoom out Faz zoom out Onde é que ela está? Aquilo é uma janela? Isto é um sítio muito esquisito É uma janela, é? Bom, pronto Ah, ok, ok Ok, ok, ok Está ali O que é que se significa? Aqui tem ali um coisinho castanho Ou se faz de lá zoom Aonde? Aonde? Ali é tipo Ai, nada É normal É uma cena dela É uma cena dela É uma cena dela É uma cena dela As plantas é normal É uma ferida É normal Não vamos estar a discriminar É como se fosse uma pessoa Imagina que é uma pessoa com um nariz muito grande Exato Nós temos que aceitar Que tal Nós também Não há perfeição Nós caem nos cabelo Exato Nós temos feridas Nós temos Exatamente Nós temos mechas na pele Exatamente igual Qual é? O Marco está O Marco está É a mesma É a mesma Não, é a mesma É a mesma Pera, pera, pera Agora estamos aqui Ah, eu adoro que isto é o WhatsApp É mesmo consultório Tira, tira, tira Gosto daquele grupo Gatas de pesquisa De pesquisa Ah, desculpa Peraí Tem que enviar Joga-a-lhe together Peraí Cuidado com as fotografias Que tens aí Já tirei Mas gostei Um consultório para esquisito Já tirei Já agora eu quero agradecer Há pouco falei Já nos deu sorte Porque entretanto Ganhámos um patrono De um ano Eu não faço ideia Qual é essa Que é o Julio Barreiros Muito obrigado Por 10 euros e 20 cêntimos O nosso patrono de um ano É possível ser patronos De um ano Por 10 euros e 20 cêntimos Vale a pena Bom, e então Esta é uma era Feia todos os dias Está Não é nada feia Ela está seca, seca, seca Pelo menos parece pela foto Daqui parece Então deve ser a foto E deve estar escuro Pronto De quem é esta? É tua É do Marco Ok, pronto Desculpa Marco Mas tens uma planta feia em casa É nada feia É muita gira É muito feia É que daqui parece Está mesmo seca Mas calhar não está É só da foto Tenho mais uma pergunta Truques para ela Este é muito simples também Olha, muito cuidado Se começas a ver folhas secas Nesta planta É muito provável Que seja praga Ácaros E como é que se faz? Vês por baixo da folha Sem bichinho Se vês assim Umas pontinhas Ou vermelhas Ou pretas Ou brancas Mas são bichos São bichos Muito comum Nas eras Como é que se faz? Insecticida? Insecticida caseiro Como é que se faz? Podemos fazer inceticida caseiro Mais fácil de todas 20 mililitros de sabão líquido Sabão na louça Um litro de água Oh Isso não é muito químico? Não Não, não Aliás, quanto mais natural for o sabão Que agora até temos os sabões Os sabões Os sabões sólidos Os sabões são tabões Podemos utilizar, por exemplo, 20 gramas Sabão azul faz sentido? Ralado, pode ser também Porque 20 gramas em um litro de água é muito pouco Ok? Mas é o suficiente para os bichos muderem É o suficiente para os bichos muderem Sim, sim Oh, Sofia, eu tenho outra pergunta Uma vez por semana Eu nunca tive uma convidada Com tantas perguntas Eu vou-me calar Ai, meu Deus Então Fala-lhes vocês, caramba Por amor de Deus É muito rápido Então é assim Eu estou a tentar ressuscitar Sim Como é que aquilo se chama? A menta? A menta? Hortelã? Hortelã Ah, sim Mas estamos a falar agora de aromáticas É todo um novo campo Ah, ok E ter aromáticas num apartamento É preciso colá-las à janela mesmo Pronto, ela está um bocado morta Mas há outro problema É que ela está cheia de mosquitinhos E eu uma vez Pôs um bocadinho de vinagre na... Ora vê lá o meu último vídeo Oi Vinagre? Pôs um bocadinho de vinagre Eu ouvi dizer que vinagre Está certo, sim Podes pôr num copo Vinagre Com açúcar Ah, para afastar a bicharada Não Então Eles adoram Elas vão para lá E morrem lá Ah, bem parecia É uma armadilha É Então pôs o copo Imagina-te-se o copo Vinagre Açúcar E eles sentem-se atraídos E o que é que podes pôr assim? Aquele celofane Por cima Aquela película aderente Sim, sim, sim Faz uns furos Já não saem de lá É horrível Mas pronto Ah Olha que maravilha O céu dos vegans Agora está uma... Ok O que é que eu queria? É assim Se a vaca vier para cima de mim Eu também vou levar Umas chifradas Puma logo, não é? Pronto João Ribeiro Olá aos dois Não sigo o trabalho da Triperinha Mas a minha namorada segue E com isto surge uma questão Como lidar com o facto dela agora Só querer comprar plantas Para o interior da nossa casa Graças aos teus inúmeros posts Sobre isso Obrigado e bom programa Ainda bem que não lhe deu Para ir às compras ao Lidl Hashtag Tio Lidl Foi o que criei O Hashtag Tio Lidl Tu és fã do Lidl Já percebi Porque o Lidl tem plantinhas muito baratinhas E é uma felicidade Melhor do que ir a uma casa especializada Há muitas também que já começam a ter plantas baratas Agora também é bom Um supermercado que é mais acessível Oferecer a toda a gente Poder ter um verdinho Uma verdinho em casa E por isso é que eu faço questão então De partilhar quando eles têm alguma promoção Ou assim Não têm qualquer afiliação com o Lidl Ainda? Ainda Vais ter um cupão Triperinha 10 Para que as presentes esconde-se Já que estamos a falar em cupão Há um cupão que é o Unes10 Que é usado para várias coisas Nomeadamente para comprar coisas Que também dão alegria a uma casa Que é a Vibrolândia Que é um site especializado em artigos para o prazer Olá Mais uma vez O nosso convidado de hoje O Pedro da Vibrolândia Que regularmente vem aqui Para nos falar sobre a Vibrolândia E hoje está com um bigode Está com um bigode Estou a cumprir o novembro Ah, muito bem Continuamos no mês de novembro É verdade Temos que apoiar esta causa E o bigode já estava prometido E agora E com a mosquinha Com a mosquinha Com a mosquinha também Inovar um bocadinho Então O que é que nós temos aqui? Temos aqui a menção a Movember A menção a Movember Já temos aquele No nosso blog Que está cá em baixo Com o Lidinho A falar sobre os problemas da próstata Que eu disse que ia lá estar Portanto já gasto tempo E cumpriste, sim senhor Já cá está Portanto convido toda a gente a viver Temos agora Novas aberturas Para parcerias online Portanto quem quiser Tem aqui as nossas parcerias Abrimos umas novas Novas Se bem que o cupom nas 10 Aqui é o cupom Aqui é o cupom Temos de começar a oferecer coisas com o cupom Temos de pensar nisso Temos de pensar nisso Ora bem Então eu vou aqui buscar o saquinho Eu não faço ideia do que é que está aqui Isto é mesmo Isto é rigorosamente verdade Eu estou com a expectativa muito alta Então Desde que eu vi aquela mãozinha No Anson Aquela mão Mousse crocante Mousse crocante Mousse crocante Isto é espetacular Isto faz um efeito É uma mousse Mas que ao aplicar faz um crackling Um crackling? É uns talinhos Eu não sei se quero isto na minha vida sexual Como é que se chama aqueles doces? Aqueles doces Os suspiros? Os suspiros? É mais ou menos Se faz suspirar Não sei se Servir assim no Natal Para dar massagem Portanto não é especificamente É o preliminar É o preliminar Exatamente Então o que é que nós temos aqui? É preliminar, pós-liminar Ou Ou para-liminar Ou a ver, a ver, a ver Ou outros contrários Isso É isso mesmo Ou Manel Ou Dona Manel Sra. Manel O que é que está aqui? Sra. Manel Eu acho que é daquelas coisas que faz assim Parece-me Faz como? Ou não Estou enganada É isso mesmo É não é? Tem ali uma coisa Ah ok Air Pulse Stimulator É um vibrador Eu vejo por todo o lado o Satisfyer Este é o novo modelo Só se eu falo Ok Portanto isso podes abrir Podes violar a caixa As caixas novas delas Só se for com consentimento Com consentimento Ela consentiu Posso? Aí do lado tens um picotadozinho Para indicar mesmo que a caixa é nova Posso? Meu Deus De lado, de lado, de lado Posso abrir? Podes abrir Vou mesmo Aí viola completamente Portanto todos os Satisfyers Demonstram que a caixa Sim É Portanto não foi aberta E está Batemos os Satisfyers Estão mesmo a... Então este já te vem com app Portanto Bluetooth Com Bluetooth Podes teu parceiro a quilómetros e milhas de distância É pá, isto é E ele liga-se ao teu Bluetooth Estás ligado à rede Sim, tem que estar em comunicação com o teu telemóvel Sim E então É pá, isto de facto Isto é muito macio E as senhoras dizem maravilhas De... Mas isto tem um buraco Calma Pois, aí está o segredo O segredo está aqui Há vários buracos de tamanho diferente O que é que este buraco faz? Este buraco é para te aproximar do clitóris Isso é que as a carregar um bocadinho é parecido Você sente como uma espécie de inspirador ao contrário E faz uma sucção E faz uma sucção Portanto ele faz... E ao mesmo tempo vibra? E vibra também Isso Isso é o... Pontinha da nariz Consegues sentir E faz um... Eu estava só à espera deste momento Para pelo menos pôr as mãos nisso E eu até estou... Até o podes levar Sem problema algum Obrigada Olha só Eu levo... Se me for Vai, conta da nariz Tem vários modos Tem vários modos E podes programar os modos também Com o telemóvel Ou para vibrar o som da música Por exemplo Ah, não, não, não Isto apertou agora Apertou É mais para ele É teu É teu? Desculpa Eu já puse o nariz onde não era chamado Se calhar Onde... Bem, enfim Eu ainda fiquei na parte Do que ele pode dançar Não é dançar? Ele dança Tocar ao som da música Ao som da música Imaginei uma música qualquer Tipo Kimber Reyes Ou assim E se tens que ter configurado na app Ai, mas é muito levezinho Tem várias... Calma Não, não... É levezinho se tu quiseres E tem que ser suave Porque se não... Exatamente Se não estoura ali Se não estoura ali Eu estou maravilhada O ar de satisfação Porque eu vejo isto sempre E as pessoas a tocarem isto Assim Meu Deus Eu quero poder... Ora, aí está É o programa... Eu peço imensa desculpa Eu estou muito contra isto Porque isto não é justo Porque o homem não está... O homem também tem... Não tem tanta variedade Mas também dentro da gama dos satisfiers Também tem isto... Não, não Não preocupa isso O que preocupa é que nós competimos com isto Não Para vocês é muito mais fácil lá chegar Mas repara A natureza de onde estudo Isto podes fazer um filme muito grande Teres um equipamento deste Como um preliminar Preliminar da coisa Da coisa Com a tua ajuda Só contigo a ver Quer dizer, isso Pois é Pode ser fazer um teste Desligar as luzes E... O que é que é agora? É o Stimulator? Ou é o... Ou sou eu? É o Stimulator? Ficas a carregar um bocadinho Depois aí no... Neste momento perdemos Nós perdemos a Sofia A Sofia já está perdida Sofia, quando quiseres voltar És bem-vinda Ai, eu vou desligar Não consegues Não vais conseguir Não consigo não Como é que é? É muito tempo? É ficar a carregar 5 segundos Ai, faz assim Pfff Já está, já foi Unas10 É o cupão Para 10% de desconto Já poupou aqui quase 5 euros Neste Satisfier Sugador Fiquei com o que chama Sugador, vibrador Curvy 1 Mais app Mais app, portanto Isto é a cena É a cena que está a bater agora É a cena A Satisfier está a lançar Todos os produtos Quase todas as semanas Portanto, vem para aí Uma catrafada de novidades Vibrolândia A vender Satisfiers Tem várias cores A cor é muito importante Para isto Não é muito importante Não é muito importante Se bem que Tens outros modelos Da Satisfier Que depois Têm mais a ver com Eu estava a perguntar A nossa convidada Se é muito importante A cor no Satisfier Espera, essas etiquetas À prova de água Aves Camgirl Casal Cristina Hã? Também foi falado pela Cristina Pois, este quem pôs as etiquetas Foi o nosso convidado É o departamento Do departamento Que trata Exato Se decidiu pôr-da a Cristina Não sei que tipo de relação É que há a Cristina Com o Satisfier Sogador Já ouve aí Já ouve Comentários acerca de Pedro, muito obrigado Mais uma vez Por a tua presença Aqui no Maluco Beleza Vibrolândia é um parceiro Já habitual no Maluco E sempre com novidades Esta, confesso Que não me impressionou Já veio Mas se calhar A nossa convidada Impressionou bem Não é a mãozinha O último foi a mãozinha A mãozinha Com o do Watson Foi qualquer coisa Que me levou Literalmente às lágrimas Aqui leva Não às lágrimas Mas a outras coisas E às lágrimas também Pode-se chorar de prazer Qual é o que mais vende? Qual é o que mais vende? Pergunta O que mais vende É o Satisfier Pro 2 Porque também É o mais antigo Mais colucionário Estes são os com Connect Mas eu posso mostrar aqui Então O que é que esse tem Que os outros não têm? São modelos mais antigos Ah ok São estes que nós temos Já tem provas dadas Tem provas dadas É o Satisfier Pro E o Satisfier Pro Isso parece um auricular Daquelas coisas Para ouvir bem Estás a ver? Não, para ver Quando o autorreino Laringo Exato Também pode ser Também pode ser Muito obrigado Pedro Mais uma vez Vibrolandia.com 10% desconto Ao usar o cupom Nas 10 Neste e em qualquer artigo Que encontram aqui Na Vibrolandia Muito obrigado Pedro Até a próxima Adeus Vamos falar de plantas Plantas afrodisícas Existem? Diz-se o picante O picantezinho Que é afrodisíca Eu não sei se acredito assim muito Não Se é canela também Sim mas plantas Não Quer olhar para elas Há plantas que são Beberam chá Há plantas que têm formatos fálicos Não é? Têm formatos assim meio Já estou aqui a pensar numa Então vá Não estou tentada Mas se você tem A zizi A zizi A zizi É a mãe de todos os mitos É plantas no quarto É perigoso Porque as plantas libertam Dióxido de carbono Que é venoso As plantas libertam Dióxido de carbono Ok Mas também produzem Oxigênio Certo Quem é que também Liberta dióxido de carbono? É capaz de sermos nós Quem é que estará a ganhar Nesta equação? Na dúvida é meter O parceiro fora Estás demasiado Portanto, a quantidade é tão pouquinha É tão pouquinha Quando é que surgiu esse mito? Não sei Talvez dos hospitais Eu lembro-me de ir visitar Já não sei quem é que foi Mas tinha Já morreu Já foi há muito tempo Já foi Não é verdade E lembro-me de ficar na memória A os jarros com as flores cá fora Pronto Na altura eram as flores Então se calhar Levou-se para todo A gente não sei esse mito Não é? Do mito dele Mas muito errado Muito errado E se há pessoa que leva isso De facto ao extremo Já tinha falecido Tens quantas plantas no quarto? Consegues notabilizar? Mais de 30 Mais de 30 Alguém que fala O teu quarto tem que ir Ou com um Satisfyer na mão E com uma Catana na outra Com uma Catana Onde é que tu estás? É um jogo Tem que te encontrar E tu estás lá escondida Por isso é que eu já trouxeste Estava lá a mais Estou aqui Onde? Catana Mas tu acordas E olhas para aquilo Está tudo naquela parede Estás a ver? Durmo aqui Acordo E vejo aquilo tudo à minha frente E elas dão flores? Algumas dão flores? Algumas dão flores, sim Algumas dão flores Mas lá está As plantas de interior É muito raro dar flor Muito raro mesmo Temos aqui uma contribuição Do BRT17 Lassarte Porque a flor precisa de sol Precisa de sol Precisa de sol Temos várias Temos várias Então é contigo Maria 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 BRT17 Lassarte Dá 2€ Diz aqui só Só o maluco dos coleus Muito obrigado Maria e Marco adoro-vos Beijinhos Beijinhos E temos aqui também Mais coisas mais para baixo A Andreia Batista Dá 5€ Obrigado Andreia Muito obrigado Que linda esta planta E é aderente aqui Do nosso canal Fiche Obrigada Andreia O Pedro Lameiro 20 secs Boa noite Olá boa noite Tudo bem contigo 20 secs Eu acho que é menos De 15€ Era qualquer coisa Onde é que é o sec Era 4€ Quanto é que está o sec Vê lá Quanto é que está o sec Já já vamos ver E o Carlos Martins E o Carlos Martins 10 CHFs Já comprei um modelo Satisfyer para os dois E foi delirante Claro que comprei Na Fibralândia E com cupão Obrigada Carlos Sempre a usar o Unas Obrigada Não se esqueçam Desse like Aquele que o Unas Está a fazer Foi a melhor promoção Que foi feita Foi lindo Muito obrigado Muito obrigado Muito fixe Voltamos às perguntas Vamos Vamos às perguntas Marco Quando é que se deve mudar As plantas de vaso Eu quero parecer Que o Marco Está a receber mensagens Da namorada Ele só está Ele só está A sacar dele Ele só está A sacar dele Vai lá Então vá Vai faz lá a pergunta É isso é isso Quando é que devemos mudar As plantas de vaso Só quando elas precisam Como é que nós sabemos Eu vou já dizer Eu vou já dizer Um dos maiores erros também Pegarmos na plantinha Trazemos para casa E o que é que nós fazemos Mudamos de vaso É errado A nossa planta acabou de chegar A nossa casa Luz diferente Umidade diferente Temperatura diferente Ela está Está estressada Está estressada Não quer estar ali Quer ir falecer Sei lá Pronto Então o que é que nós Às vezes fazemos Trocamos de vaso Ainda pior Porque ela não está Habituada à nova terra Ela não está Habituada ao novo tamanho Para onde tem Para expandir as raízes Precisa gastar Muito mais energia E vai sofrer muito Portanto quando levamos Uma plantinha para casa Devemos esperar Pelo menos um mês Um mês Ou mais Para ela se ambientar Agora Muitas vezes Dizem assim Mas ela vem Tão apertada Por exemplo agora A pessoa comprou uma planta Ela vem tão apertadinha Não sei o que E às vezes nem está Pronto Mas tem assim um sistema De raízes bom Agora vem o inverno As temperaturas vão baixar A luz vai diminuir As plantas normalmente Entram em dormência Vão à vida delas E ficam a ponto De hibernação Sim, tipo os ursos Para se protegerem Precisamente dessas condições adversas É um mecanismo de defesa Portanto o sistema de raízes Vai ficar quietinho O que é que pode acontecer Se a trocarmos de um vaso Para um vaso maior Maior terra Mais concentração de água As raízes vão apodrecer Muito mais facilmente Porque as raízes não se estão a desenvolver Então pior altura para mudar Pior altura para mudar de vaso É agora Quando é que podemos mudar de vaso Neste momento? Nunca mudar de vaso Mudar de substrato Se o substrato estiver Extremamente encharcado Por exemplo Se for um muito mau Que fica assim Lamoso Assim com lã Podemos trocar para um melhor Mas mantemos o tamanho Ok? Portanto se o substrato Não for de qualidade Podemos fazê-lo Sempre primeiro Se tiver assim muita laminha Vamos com um garfinho Tentar arejar primeiro Para não lhe dar esse stress Agora a melhor altura Para mudar de vaso Na primavera Porque elas vão ter Aquele período todo Estão com aquela pujança Pujança toda Eu vou crescer Eu vou dar falhas Caraca E então vou desenvolver As minhas raízes E aí podemos mudar Mas nunca mudar De um T0 para um T4 De um T0 para um T1 Sim mais um bocadinho Ok? Pronto Porque senão elas Pois ficam hoje E só vamos mudar Se realmente elas precisarem Ou seja Se aquela raiz Já tiver Já houver mais raiz Do que terra Sim E também tem um vídeo Sobre isso Tu tens vídeos Sobre tudo e mais alguma coisa As dúvidas As dúvidas que mais me chegam Eu faço um vídeo Tem como e quando mudar de vaso Por exemplo Quando a planta Por exemplo Estagnou A planta estagnou Pode ser então Falta de expandir Não é? Precisa de um vaso maior Então realmente Para conseguir expandir E continuar a desenvolver Pode ser uma das razões Sabes que eu agora Sou um recém Adepto da compostagem Portanto eu estou É ouro O composto é ouro É ouro para isto É ouro Porque és apologista Portanto a pôr composto Completamente sim Agora o que é que acontece Temos de ter muita atenção Porque esse composto Nós não sabemos A quantidade de nutrientes Que nós estamos a dar A uma planta É que aquilo é boé É boas cenas Pode ser Nós podemos achar Que é muito Mas se calhar Às vezes não é Pronto Portanto temos Eu diria sempre Que temos de suplementar Com algo comprado Ok Portanto é Ou então O que é que fazes Vais dando as tuas plantas Ok Não É sempre a menos Portanto começas por menos Ah excesso De nutrientes Também mata É a mesma coisa Que tu estás tipo A enfardar de género Vou comer o fraça A primeira curaça Estás a ver Fico ali muito enjoada É a mesma coisa com as plantas Portanto sempre a menos Menos, menos, menos Porque podemos queimar as plantas Literalmente E perguntado qual é que é o primeiro sintoma De infartamento As folhas começarem a ficar queimadas Ok Queimadas Queimadas pontas secas Por exemplo Sim Ela fica mesmo muito mal E depois é para contrariar Por exemplo Quando os cães fazem xixi numa planta Sim Queima Pode acontecer Queima Porquê É uma injeção Muito grande De azoto O que é que deves fazer É encharcar a planta Para diluir Ok Água, água, água Muito importante O vasinho sempre com furinhos Para escoar Repara que eu te trouxe aqui uma planta Num vaso Chamado cachepô Que é o vaso bonito E dentro temos o vaso feio Que é o vaso de plástico Com furinhos Nunca deixar água no fundo Ouviste Catarina Que é a Catarina Para tratar desta planta Temos que lhe dar um nome Sim É melhor que seja a Catarina Temos que lhe dar o nome a esta planta Sim Não é? Não vamos chamar Não vamos chamar Espada Temos que perguntar ao Santa Bárbara Que estão a ver Malta que está aí no Youtube Querem sugerir Temos que criar aqui Uma Temos que criar A Beatriz gosta das plantas Sabe que é a Beatriz Sei Adoro a Beatriz Portanto As a Beatriz gosta Isto é um elogio Ah, muito obrigada Malta que está a ver isto Todos os 770 Tal que estão a ver isto O que é que vocês estão a esperar Um likezinho Sim, é muito importante Nós estamos nas tendências Essas coisas todas É muito importante E não vos custa nada Aí está sempre a pedir E eu quero o nome O número dessas 8 pessoas aí Sim Pronto Eu quero o número O que é que leva alguém A não gostar deste vídeo Eu quero o número O não gostar Eu até percebo Mas o manifestar O não gosto É que eu não percebo Pois é Não gosto Vou dizer que não gosto É normalmente quando não gosto Já sabem que eu não gosto Sabes que é uma coisa Que eu estou a aprender agora Porque eu não tinha Lidar com o 8 Sim Exatamente Vem com o sucesso Pois é isso E pronto O meu Instagram cresceu muito rápido Tudo isto é muito novo para mim E eu tenho que aprender a lidar com isso Mas Que tipo de 8 é que se pode ter De alguém a gostar de plantas Olha só Só recebi Até agora Que eu tenha visto Dois comentários de 8 Um deles foi Que sotaque horrível Aprenda a falar Ai Ai Agora até me ficam aqui O meu Ai Ai Eu acho que é exatamente o contrário Que sotaque lindo Não deixe de ser esse sotaque Percebes Cuidado onde pões isso Que isso suga Isso pode sugar Depois ficas a gostar E não queres Foi esse E depois Foi outro Fiquei mesmo triste nesse Fiquei muito muito triste E é muito difícil Foi o teu primeiro Ah Foi o teu primeiro Foi Mas que foi a acusar Com o meu sotaque Carago Mas é que é a pior É a coisa mais estúpida É a coisa mais estúpida Para se acusar Porque o sotaque É exatamente o contrário De ser horrível É a tradição É a coisa mais fixe que existe É a história O nome da planta é Mana 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 Pode ser É Mana É Mana É Mana É Mana Não sei Porquê que a planta tem que ser família Olha lá vai ele outra vez Então queres o Mano Porquê que não é o Mano 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 Lá vai ele Não vamos se dirijar É o planta Mano Mano Que é para contrariar É o único planta Mano Mano Então é o Mano Mano E a segunda eite E a segunda eite Foi num vídeo meu Que foi do género assim Eu não vou conseguir replicar Exatamente Era Tantos comentários Tantos comentários De género Fora das plantas Fale das plantas Que é para isso que serve o vídeo E eu respondi Aí a dizer logo O que é que tens a ver com isso Caraca Não sei o que E eu me logo passei E depois peguei E apaguei Ah sim Não Não cheguei a postar E fiz assim Peço desculpa Ok Mas existem milhares de outros canais A falar de plantas Com muita dignidade Nem todos somos obrigados A gostar do mesmo Muito bem Obrigada Mas escreves com sotaque Não falei assim Tentei agora retirar o sotaque É que depois a outra pessoa Não ia gostar Percebes Pronto E fiquei Outra que me deixou a sentir Mas lá está Tenho que aprender a lidar com isto Mas fiquei Há centenas Há milhares de canais E por exemplo Há canais que eu vou ver Que me aparecem nas recomendações E eu não gosto E eu não vou lá E dizer Olha que Que horror Não sei o que Não vou Simplesmente Não vês Porque a pessoa A melhor forma de não gostar É não ver A pessoa está a dar do seu tempo Está a dar do seu tempo Está a oferecer entretenimento Mas olha Tenho que perguntar-te justamente isso Sim Isto não é um negócio para ti Não é um negócio Agora já comecei a ter alguns patrocínios Fala-me disso Ai fiquei tão contente Então Mais de possível Sim Por exemplo Aconteceu agora com uma marca de iogurtes Porquê? Porque eu estou sempre a mostrar aqueles iogurtes E pelos vistos A marca no tomo Fiz um patrocínio agora para o OLX Que eu sou super fã Que ando sempre a comprar coisas Ou seja São assim coisinhas Que vão aparecendo no meu Instagram Já apareciam E que agora me estão a pagar por elas Muito bem E eu fico Tu deixes que ver Eu fico maravilhada Olha a Danielse Vieira Que foi simpática connosco E que deu 5 euros Ah é uma elogia Incrível Obrigada E vais começar também a levar com isto Que há aqui também Um incédio Já começa a ser assediado Não, não, não Porque isto É o máximo que eu dou Aliás Eu fiz umas stories A dizer Ai meu Deus Estou tão nervosa Estou tão nervosa E estava com os olhos Assim meios brilhantes E uma seguidora Disse-me logo Oh meu Deus Sofia Estás a chorar O que é que se passa? Eu tinha acabado Eu saí de casa Não estou habituada a usar maquilhagem O que é que eu fiz? Cheguei ao carro Fiz assim Burra Tirei tudo Fui para a casa de banho Horrorosa Da estação de serviço Tentar remendar Fica pior Fica pior Olha Chorei Depois a secar com papel higiênico Depois a máscara A tentar tirar Olha Foi pronto Mas tu és altamente fotogénica Tu tens noção disso? Obrigada Põe lá o Instagram Da nossa convidada Sim senhora Mas acho que só vai ver plantas Não Não está aqui Não Ela é fotogénica Ela é fotogénica É muito expressiva É muito expressiva É muito expressiva Tu só falas plantas aqui Não há Ai falo mais Falo tudo E há coisa mais sexy Do que uma mulher de robo A curtir E estava com as calças a cair Foi maravilhoso All right Bounce Bounce Ora põe o som Podes pôr som Podes pôr som Pera Marca Já estiveste aqui O que é? Brega funk Natalício Brega funk Brega funk Brega funk Aparece ali o meu cão A tentar dar-me uma beijoca Oh É o feijão O feijão é maravilhoso Olha ele Olha eu quero brincar Caralho Nós estamos a ouvir A música de Natal Brega funk Isto é o início Os animais gostam das plantas Ou gostam demasiado das plantas Ou gostam de uma maneira Que preferia que não gostassem Aquele cão Aquele cão Saiu do meu pipi Eu nem estou a brincar E ele Tens aqui uma planta E ele vai fazer assim É teu filho É meu filho Saiu do meu ventre Como é que ele se chama? Feijão 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 Os gatos são uns demónios Ok Eu estou a trabalhar E sou-lhe assim Pau Lá vem um vaso abaixo Não me atacam as plantas Graças a Deus O álfico é aquele cinzento Já atacou Levou muita burrifadela Foi provocado Se calhar A planta começou a olhar para ele A planta começou a olhar a sentar E ele puma Não curtiu Sim E é um dos piores problemas Há várias maneiras De tu afastar os gatos das plantas Como? Uma delas é com Eu tenho sempre um burrifador comigo Eu tinha Já não preciso Ah sim E mandas assim Aquele jato mesmo direto Para associarem Sim Mas não acertas no gatinho Está bem? Não queremos deixar a bicha molhada É só assustar É assim Atiras para a planta Faz aquele barulho A planta agradece Ai 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 E eles vão embora Portanto isto demorou muito tempo Até educá-los Exatamente Podes pôr pimenta nas folhas Pimenta em pó E isso não faz mal às plantas? Não 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 querem saber E eles não gostam do cheiro Há quem diga Esta nunca experimentei Forver casca de laranja Depois deixar arrefecer Sim E borrifar As plantas Porque não gostam do cheiro de citrins Não gostam do cheiro de citrins Borrifar a terra por exemplo Ajuda muito Mas eles só atacam As plantas Os gatos são assim Porquê? Estou aqui a dormir Passei 8 horas a dormir E agora apetece-me destruir tudo Pois Os gatos são assim Ou seja, estão entediados E o que é que eles vão Pronto, as plantas são verdinhas São bonitas Eles vão atacar É que também confundes a cabeça dos animais Exatamente Eles pensam que estou no meio Foram passear Ai, mas estes estão muito bem treinados Estou no meio da floresta Estou na floresta Estou à vontade Errado não estão Estamos no quarto da dona Estamos no quarto da dona E a dona deixa de ser vegan Se eu me portar mal A passar a comer coelho Sim, coelho Vamos às perguntas Bora lá, mais uma Ou duas Já estamos com uma hora e quinze de emissão Esta é da culpa É do motorista Boas, lorde Convidada E toda a equipa maluca Beleza Sofia Ui Agora é que é Entramos num departamento muito específico Sim, senhor Vamos a isso Afinal, qual é o segredo para manter um bonsai? Já agora um dilema para ambos Preferiam viver na floresta sem internet Ou viver na cidade sem qualquer tipo de plantas ou árvores? Morria Acho que eu me sinto tão deprêa Sem internet, não é? Concordo Vamos Exato Imagina não me poderes ver aos metros Olá, boa semana Não pode ser E as plantas carnívoras? Ai, as plantas carnívoras São... Ai Vamos primeiro aos bonsai Vamos aos bonsai Então Já viste ele a ter aqui consultório de graça? Já viste? Já viste? Isto não é ela falar Era apenas um veículo De namorada Vem em casa Olha, os bonsai Pergunta isto E agora pergunta Olha mais uma foto E já E já E perguntei já Tenta perguntar esta outra Fiz esta outra Bom, bonsai Fala, fala, fala O bonsai não é bem uma planta O bonsai é uma árvore É uma mini árvore É uma árvore pequenina E por essa razão Os bonsais são lindos E onde é que nós os costumamos pôr? No centro de uma mesa Assim encostada a uma parede Eles precisam de luz, de sol Ok? Pelo menos umas horinhas por dia Não aquele sol de dia Depende muito do bonsai Mas umas 4 horas de sol matinal Para eles é ouro Depois outra coisa Quando trazemos um bonsai para casa É muito normal eles perderem as folhas Porquê? Porque são Frufruos Frufruos Muito frufruos Eu vou contar uma história Nós compramos um Ficus Um bonsai chamado Ficus No IKEA Que é aqueles mais comuns Pronto, que lá vende Que é normalmente o que toda a gente Agora tínhamos mais Mas é o exemplo que eu gosto de dar a toda a gente E levamos para casa E nessa altura foi quando começaram as nossas obras E o bonsai comeu pó Estava fechado num quarto Com luz e tudo Mas pó entra por todo lado Sim Um nojo horrível Ele perdeu todas as folhas Tudo? Tudo Tudo Parecia morto Não estão Às vezes os bonsais perdem as folhas todas Porque receberam um estímulo Que não é bom para eles Oi? O que é que aconteceu? Já estamos outra vez E eu dei um chuto aqui a qualquer coisa Acho eu Qual? Se o teu cabo Está tudo ligado Está tudo Não, não Se o cabo está encostado ao computador Tem um tipo de ruído de computador Não está Não está É meu? Será que é meu? O bonsai perdeu as folhas todas? Perdeu as folhas todas E pronto Passado uns tempos Começou outra vez Tive muita sorte Porque ganhou aquela altura da primavera Ou seja Estava aquele estímulo bom Se fosse se calhar no inverno E ele passasse por esse trauma no inverno Se calhar ia mesmo desta para melhor Segredo para os bonsais Muita luz Ok? Muita luz Assim uns 4 horas de sol matinal Ele vai amar Ele precisa estar perto da luz Depois vais regar mal Ponhas o dedo assim Pousado Está seco Bumba Tem que estar sempre umido Exatamente Uma das formas mais Sempre deixar secar a mais Do que a menos Ok? Sempre a mesma coisa Menos água do que mais Aquela primeira camadinha secou Podemos regar E depois há toda a manutenção A manutenção Podes pudá-los Porque eles gastam mais energia Então podes pudá-los Eles ficam mais bonitos Pronto O meu namorado é que é maluco por bonsais Então vocês têm em casa? Temos, temos Temos, temos Mas ele é que é É o departamento dele Ele é o conceito Aliás, eu estou a tentar convencer Ele é assim Estás-me a ver a mim Agora vê o oposto Então Assim Calado Calado Ele se está a me ver, acho eu Mas não diz nada Nem diz nada Está calado Está como ele está sempre Calado Calado Ele é psicólogo Ok Está tudo explicado A ter noção Está tudo explicado Grande abraço para ti, rapaz Filipe Força Força Obrigada Muita força Muita força Vamos juntos Para vocês aqui com o eco destruído Nada disso Nada disso É extraordinário Então O Marco estava a perguntar sobre as plantas carnívoras Carnívoras Que dão sempre um espetáculo de girbo Porque é sempre girar uma planta matar um bicho Exatamente As plantas carnívoras Agora tem aqui uma pergunta do chato Já não sei É dele outra vez Eu não me acredito que é do chato Então as plantas carnívoras Elas precisam Só de água destilada Foi eu ser Só isso? Sim Sebastião Sebastião Água destilada Nas plantas carnívoras Já tiveste alguma? Tenho Tenho Ah, tens também? Tenho, tenho, tenho Plantas carnívoras Água destilada Detestam fertilizante Portanto, nada de fertilizar uma planta carnívora Ok? E o maior erro É lá está Esta é o oposto de todas as outras Aqui elas precisam do solo sempre úmido Do substrato sempre úmido Ok, tem um bocadinho mais do que a mente Sim, sim São as únicas Vêm de sítios pantanosos Ok Pronto, precisam de muita, muita luz Ok? Muita, muita luz E gostam do frio do inverno Este inverno Por exemplo, eu morar no fundão é ótimo para elas Ok Sim E já tiveste E como é que tu as alimentas? Já teias alimentá-las? Eu nunca fiz nada Nunca? Eu de vez em quando vejo assim Estas aqui Uma mosca Nunca apanhei uma mosca Mas mosquitinhos Eu tenho umas que são Colantes Sim O mosquito é atraído Pimba E de lá não sai Exatamente São as pinguíquolas Mas tens destas que Estas também tenho Que é Flytrap Venus E se tu fores lá espreitar dentro Isto tem sempre de ter água Aqueles coisinhos Água destilada E se tu fores Que é a água da chuva Se estivesse na floresta Se fores espreitar Estás cheio de mosquitinhos Por isso eu agradeço Por quê? Porque também diminui A quantidade de mosquitos em casa Claro, claro Os mosquitos que são os fungo-gnats Chamam-se assim Que são aqueles típicos Das plantas Que põem os ovos nas plantas E são horríveis São tipos da fruta Parecem os da fruta Muito pequeninos Mas são outros São os fungos-gnats Muito bem Vamos Temos sempre mais uma perguntinha? Bora lá Mais uma pergunta do Daniel Mota Boas, Malu Daniel Mota O Unes está a precisar de saber mais Sobre a compostagem Então convidou a Sofia Por acaso não Não, não, não Tu não é especialista Não, não, não Quero muito começar Cá saiu mais compostagem Sim O meu problema é outro Como é que afaste os gatos No meu jardim? Olha isso Já destas dicas todas Já respondemos a isto Belzebu Olá a todos Na equipa Maluco Beleza Sofia, qual é a dica Para manter as orquídeas Com flor o mais tempo possível? As orquídeas Uma coisa muito especial Outra Quem nós estamos aqui a falar? Flor Precisam de sol Precisam de sol E adoram estar perto da janela Porque também adoram Para elas florirem Precisam do frio da noite Calor do dia Frio da noite Aquela oscilação Algumas extremos Oscilação, exatamente Mas normalmente as pessoas falham É com a luz Sabem que as orquídeas Dizem muitas vezes O que é esta coisa Que as têm aqui para fora? São as raízes Que são assim Meias verdes Que estão fora do vaso Que também fazem fotossíntese Têm clorofila E fazem fotossíntese Muita gente corta-as Por exemplo isto aqui Acham feio e cortam Errado Não façam isso Errado Porque estão a sacar E dirigir seus painéis solares Estão Estão Eu uso também Ai adorei Nunca tinha usado essa Roubei Usa E abusa Qual é que é o super 7 Que nós temos? Ou o 2 Então Muito obrigado Jorge Fonseca Boa noite Eu já sou patrono Muito obrigado E agora se me tornar aderente Quer dizer que não escorrego Brincadeira Abrejo desde a Inglaterra Freitas Muito obrigado Palminhas para ele Muito obrigado Não estamos com palminhas Ok E Freitas É verdade que o bonsai É a fonte de paz Relacionamento de uma casa Dizem que quem tem em casa Um bonsai Tem uma casa calma Tens uma casa calma? Não Tenho 3 Se calhar tens de comprar mais Tens mais bonsais Se calhar o rácio Ou o namorado da senhora Da senhora Manoel Se calhar é É falta de bonsais em casa Se calhar é falta de bonsais É falta de bonsais em casa Eu sou calma Vamos Por acaso Informação do meu software Do software com que trabalho Assim para pessoas muito Às vezes veem-me entrar na sala E ficam Ok E este Enganou-se Enganou-se Porquê? Porque é um É aquele típico do Homem mais velho Que dizem Que é que já vem esta pita Pronto Depois Passado 4 horas Ou assim Já está tudo a cantar E a fumar ganjar Ninja Não fica calada Vamos fechar Ninja da Carlos Bom Lorda e Sofia Estou daqui a uma beleza Sofia qual é a tua visão Sobre o aumento massivo Da produção de legumes E vegetais a nível mundial Qual é a minha Sim Eu acho ótimo O que é que eu posso dizer Onde é que está a pergunta É só isso Massivo da produção de legumes Começada agora Da agricultura vertical Em zonas urbanas Parece uma solução viável Com todo o consumo energético Que é que é reta Que é que é reta E não te parece cada vez Mais importante As pessoas terem mais plantas Para consumir Em casa E menos plantas decorativas Ai eu adorava Ter uma horta Adorava Mas infelizmente Eu não posso ter Posso ter uma mini horta E é isso Aliás Eu tinha uma varanda Na minha casa anterior E tinha alfaces Tinha cenouras Tinha tudo Que era aromáticas E depois Troquei para esta casa E esta casa Só tem janelas Tem aquelas mini varandas De casa antiga Então não consigo Ter tudo aquilo O teu sonho seria Ter uma estufa Ai adorava Adorava sim A minha avó Tinha um pequeno quintal E tinha lá tudo Portanto sim Adoro Adoro O conceito de horta urbana Adoro Oh Sofia Então mas tu tentaste Tentaste isso E não funcionou na tua casa Não cheguei a tentar É que eu matei uns tomates Há pouco tempo Mas porquê? Não aliás Tu consegues ter Todo o tipo de plantas Em casa Desde que elas apanhem A luz necessária E esse é o mal Porque tu num apartamento Pronto Se tens um apartamento De virada norte Nunca apanha sol Se tens um apartamento De virada esta Apanha de manhã Mas eu até tenho uma varandinha E pula na varanda E a tua varanda Como é que é? Para onde é que ela está de virada? Como é que é? Portanto ela apanha sol de manhã Porque também precisam de estar protegidas Como é que é? Tem um vento É muito vento É muito ventoso O vento é mau O vento é mau O vento é excessivo É mau Porquê? Sei lá Eu Fragiliza Não sei Há arvostinhos Que gostam muito de vento E a outro custo Tu vês assim Aquelas palmeiras Por exemplo Têm assim As folhinhas Com muitas ripas Estão preparadas Para lidar com o vento Tu gostas Por isso estão todas contentinhas Estão preparadíssimas Oh que ventinho Pronto Bom Estamos a terminar Esta nossa conversa Se não sei antes Fazemos referência Ao superchat Do alho francês Que é também Uma Não é uma planta É um bucho Cibar mel É pá Paguei 5 euros Por ti O alho francês Muito obrigado Gosto bem De alho francês Muito obrigado Alho francês Muito obrigado A todos aqueles Que estão a assistir E que fizeram Um like gostoso Não se esqueçam O empelador Pisaste-os Maria Pisaste-os tomates Não deixei-os ao ar livre Eram o que? Tomates o que? Tomates aquele mesmo Tomatão assim Não Já me lembro Eram uns tomates Que a minha mãe Trouxe de um mercado Que eram uns tomates Boi Rabo de boi Ah e são gandalhões São muito bons E então o que é que eu fiz? Eu sequei a sementinha E coloquei no meu vasinho Pus na rua Na varanda E geminou Fez uma coisinha Só que depois morreu Mas fez o que? Uma plantinha Tipo Assim uma erva Deu? Deu? Não era assim uma erva da minha? Sequer uma erva da minha Eu tenho certeza Sequer uma erva da minha Eu comprei um substrato próprio Eu comprei um substrato próprio Para comida Ok? Pronto Só que depois não sei o que é que se passou Se calhar abandonei-os muito na varanda Precisa daquela estufinha Precisa daquela humidade Pois E tinha muito vento Olha ele está aqui Quem? Filipe Pereira Coração de boi Coração de boi É isso Ele está a fazer um papo de boi Não isso é uma sopa Tudo morado é o Filipe Pereira É sim O Filipe Vamos nos analisar Deixa-me lá ver É isso Filipe Ele está a tentar perceber ali alguma coisa Estou tão solidário com o Filipe Eu não disse que ele é caladinho Ele apenas respondeu Coração de boi Mas foi Só isso Não há cá palavras excessivas Coração de boi Pronto E foi à sua vida Tratado o bonsai Neste momento está outra vez no bonsai Sendo muito simples Ele foi Ai estou-se cá com dor nas bochechas Muito obrigado Sofia Pela tua boa onda És de facto És uma luz És muito solar Obrigado É muito fácil gostar de ti Eu não percebo como é que tens esse aceito Aliás percebo São pessoas como tu queres ver Foram dois comentários Sim E mereces muito mais comentários bons do que maus E por cada um mau Tens milhares de pessoas que gostam de ti Vão-te seguir seguramente depois de te conhecerem Se não te conheciam antes Este é o Instagram da nossa tripeirinha Sofia Manuel Que é isto É um Instagram muito verde E sigam-na também no Youtube Onde tu colocas regularmente os teus vídeos Qual é que é a regularidade? Queria que fosse mais Eu bem entendo que seja uma vez por semana Mas não acontece Porque eu tenho o meu trabalho normal E é impossível Porque eu dedico o mesmo Plante de Mana Assim dava para todos Ah pá Bem-vindo Plante de Mana Tens razão Sabes que eu já tinha reparado nisto E tinhas de vir tu Tinhas de vir tu Bem-vindo Eu tenho bem-vinda Bem-vinda Sim, assim tratavas todos Como um Plante de Mana Sim Mas pronto Já Passa ao genérico então Num momento em que eu ia sair em alta Depois de expor aqui Olha, mas eu queria saber Como é que foste para software developer Developer Pronto, basicamente Eu como engenheira civil Eu estava um pouco cansada Primeiro eu fui bolsaira de investigação Pronto Que eu queria ser professora, não é? Mas depois ia demorar muito tempo Estava no fundo Eu escrevi um livro Oh 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 De engenharia civil Oh Condições hidrotérmicas de uma casa Estudar Se há coisa que eu aguardo Eu aprecii muito ler esse livro Eu também não queria ler Para adormecer Pronto Recomendo Pronto E depois cansei Porque eu fui para Moçambique Depois de lá estar Decidi que queria trabalhar Atrás de um computador E sempre gostei de programação Então ingressei nesses cursinhos Bootcamps intensivos de 3 meses Pronto E agora estou a dirigir uma equipa Oh Tu está a correr bem Essa tua vertente profissional Sim, está a correr bem Sendo que Desculpa Estar aqui a profetizar a desgraça Sim Mas se acontecer esta desgraça Não sei se vais gostar ou não Porque se tiveres muito sucesso com isto Sim A dada altura vais ter que optar Toda a gente quer trabalhar no sonho, não é? Pois Pronto E respondeste a minha pergunta Ok Muito obrigado Sofia Mais uma vez És incrível pela tua boa onda Tens que mudar essa abertura de Thumbnail Exatamente E Maria Queres fechar isto com a tua voz de doce Acaba Acaba Basta só subscrever Se veem os vídeos todos os dias Mas é Epá Têm que nos seguir Não é? Como é lógico Até porque assim Ativam as notificações Ficam a saber das novidades Veem todos os conteúdos que nós temos Até já temos aqui um canal novo Que é o Clips Maluco Beleza Só com pedacinhos bons Com pedacinhos ótimos Mas pequeninos Mas bons Já faltava Era o que faltava Com muita morfose O show on Que entretanto Não sei Marcos Um dia Um dia Voltará Mas no fundo Temos aqui este conteúdo todo para vocês E vocês têm que nos apoiar E subscrever o canal Aderir Aderir Pronto Quem quiser Não é? Mas subscrever é o mínimo Que é para chegarmos então a este número maravilhoso Dos 500 mil É aqui um marco Não é? É É um marco que está aqui ao meu lado É um marco Ao meio Sim E queremos também chegar Estamos quase aos estados De 80 mil Vai acontecer No Maluco Beleza Podcast e Instagram Estamos lá quase a chegar E Giveaways Passatempos Coisas fixas Que pômos no Fotografias com cara de parvo Minhas cara de parvo Esta Tua fotografia está linda Esta está linda Estão preciosas Dessas três caras de parvo Qual é que você gostou mais? A que mais parva É esta Obrigado Vamos pegar um bom cabelo E bom cabelo E o teu cabelo Está Qualquer coisa É a minha cena O meu cabelo Das minhas regras É verdade É verdade Ele está super forte É isso Malta Sigam-nos aqui No Instagram Maluco Beleza Podcast Queremos muito chegar Aos 70 mil E a dança Estão a perguntar pela dança Sara Beja Muito obrigado Eu disse Patronos Que se tornaram patronos Aqui no Maluco Beleza São novos patronos Muito obrigado E voltamos então Na próxima semana Para mais live shows Adeus Foi um prazer conhecer-te Obrigado Tchau tchau malta Tchau 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 Sabes que eu já te via Fazer a dança sexy ao vivo Onde e quando? No Porto Ao lado do túnel de Cilton Não Ah bom Não 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 Eu acho que é sexto Tchau tchau